Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus, ou balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu, e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença, convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir, e para aquele que errou, meu amigo, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Laca-laca-laca-laca-laca-laca-laca Obrigado.